Gostaria de pedir aos irmãos, rapidamente, para abrir as nossas Bíblias No livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 1 ao 10 Nós vamos estar conhecendo um pouco mais daquilo que Deus fez através da vida de Moisés Um dos grandes líderes que o Senhor levantou no passado Um dos maiores profetas que o Senhor levantou no passado Para guiar o seu povo, para ajudar o seu povo naquele tempo Êxodo 3, do 1 ao 10, a palavra vai dizer assim Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian Um dia o rebanho, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Horebe, o monte de Deus E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Ela não era consumida pelo fogo Que impressionante, pensou Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto O Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou Moisés, Moisés E ele disse, eis-me aqui Então disse Deus, não se aproxime Tira as sandálias dos pés Pois o lugar onde você está é a terra santa Disse ainda, eu sou o Deus e seu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Então Moisés cobriu seu rosto Pois teve medo de olhar para Deus Disse o Senhor ainda, de fato tenho visto a opressão Sobre o meu povo no Egito Tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus feitores E sei o quanto eles estão sofrendo Por isso desci para livrar-os da mão dos egípcios E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Onde há leite e mel com fartura A terra dos cananeus Dos hititas Dos amorreus Dos ferezeus Dos eveus E dos jebuzeus Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim E tenho visto como os egípcios os oprimem Vá agora E eu envio a faraó Para tirar do Egito o meu povo Os israelitas Vamos orar rapidamente Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra Paizinho Venha falar a tua igreja Pai, aquilo que está no seu coração Aquilo que o Senhor quer falar conosco Pai Senhor, só existe um professor Pai, esse é o Senhor Só existe um papai querido Que pode nos convencer Que pode nos ensinar Que pode o papai querido Nos levar pelo caminho da vida Senhor, esse é o Senhor Que nessa noite nós venhamos sair daqui Alimentados Pai Instruídos Capacitados Pai Para viver Senhor, aquilo que o Senhor Tem nos chamado a viver Fala ao teu povo Pai Eu não tenho nada de mim mesmo Senhor Mas é o Senhor Pai Quem fala ao teu povo Em nome de Jesus Queridos Queridos O plano de Deus Para o povo de Israel Sempre foi muito claro Sempre foi muito explícito E Deus havia falado Ao patriarca Abraão Que o povo de Israel Seus filhos Seriam escravizados Por quatrocentos anos E o Senhor Havia dito a Abraão Em Gênesis No capítulo 15 Então o Senhor disse Saiba que os seus descendentes Serão estrangeiros Numa terra Que não lhes pertencerá Onde também estão Onde serão escravizados E oprimidos Por quatrocentos anos Mas eu castigarei a nação A quem servirão Como escravos E depois de tudo Sairão com muitos bens Você porém Irá viver em paz E os seus antepassados E será sepultado Em uma boa velhice Na quarta geração Dos seus descendentes Voltará para cá Porque a maldade Dos amorreus Ainda não atingiu A medida completa Então o Senhor Deus Já tinha avisado O patriarca Abraão Que o povo de Israel Seria oprimido Seria escravizado Por quatrocentos anos O Senhor Ele sempre Através da sua palavra Ele está sempre Nos alertando Ele está sempre Nos comunicando Ele está sempre Dizendo Dos tempos que virão E nós vamos ver No final do Velho Testamento Nós vamos conhecer No Velho Testamento Que o Senhor Já tem Já havia falado Aquilo que estaríamos Vivendo hoje E Ele já havia Preparado a sua igreja Para aquilo que eles Sempre vão viver No dia de amanhã E então chegando Nesse momento Quando se venceu Os quatrocentos anos Deus então Aparece para Moisés E o primeiro ponto Que nós vamos extrair Dessa passagem É que o Senhor Diz para Moisés No capítulo 5 Então disse o Senhor Não se aproxime Tire as sandálias Dos seus pés Pois o lugar Que você está É terra santa Queridos O que estava Impedindo Moisés De pisar na terra santa Era apenas Suas sandálias Era algo pequeno Que estava Impossibilitando Ele de pisar Em um lugar santo Nós precisamos Estar atentos A esses detalhes Porque Às vezes Nas nossas vidas São coisas Pequenas Que nos Impossibilitam Que estão Nos impedindo De pisar Em lugares santos Estão nos impedindo De às vezes Viver um novo tempo Com o Senhor Às vezes São coisas Pequenas Hábitos Pequenos Às vezes É algo Na rotina Do nosso dia Que precisa ser ajustado É algo Que precisa ser tirado É algo Que precisa ser Colocado No nosso dia Para que nós Possamos Estar sem As nossas sandálias E possamos Estar adentrando Nesse lugar No livro de Cantares No capítulo 2 No versículo 15 A palavra vai dizer Que Apanhai As raposinhas Pois são Elas Que Consomem A vinha Ou seja São as raposinhas São às vezes As coisas Pequenas Que atrapalham A gente De viver Coisas Grandes Com o Senhor Nós precisamos Nos avaliar Nós precisamos Às vezes Parar E avaliar A nossa vida Avaliar Os nossos comportamentos Nós precisamos Estar bem instruídos Através da palavra Para que Essas coisas Pequenas As pequenas raposinhas Não venham Destruir A vinha Não venham Destruir Às vezes A nossa comunhão Com os nossos irmãos Com o nosso Senhor Não venha atrapalhar A nossa comunhão Com o nosso Pai Mas algo Que eu achei Muito interessante Quando Deus Se aproxima Para Moisés E Ele se declara Como o Deus De Abraão Como o Deus De Isaac E como o Deus De Jacó E essa declaração Que o Senhor Fez Para Moisés Ela seguiria O povo de Israel Até os dias De hoje Ele disse E para sempre Ele disse Eu sou o Deus De Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E até os dias De hoje Eles iriam Se referir A Jeová Como o Deus De Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Porém Essa é a primeira Vez Que Deus Se declara Como o Deus De Abraão Como o Deus De Isaac E como o Deus De Jacó E eu até consigo Entender Por que Deus Seria o Deus De Abraão Porque Abraão Ele era Amigo de Deus Abraão Ele acreditou Em Deus E isso Lhe foi imputado Como justiça Eu entendo Por que Deus Seria o Deus De Abraão Porque Abraão Deixou a sua terra A sua parentela E ele procurou Por uma cidade Cujo construtor E criador Era Deus Eu entendo Por que Deus Seria o Deus De Abraão Porque quando Abraão Estava com o seu Sobrinho Ló Em Gênesis 13 No capítulo 8 A palavra vai dizer Quando Abraão Disse ao seu Sobrinho Ló Nós somos parentes Muito chegados E não é bom Que a gente Fique brigando Nem que os nossos Empregados Briguem com os seus Nem que os meus Empregados Briguem com os seus Vamos nos separar Escolhe a terra Está toda aí Se você escolher A direita Eu irei Se você escolher A esquerda Eu irei para a direita E se você escolher A direita Eu irei para a esquerda Quando eles haviam Deixado o Egito Seus rebanhos Cresceram muito Seus rebanhos Estavam brigando Então Abraão Disse a ele Pode escolher A melhor terra Abraão Disse a Ló Pode escolher A terra mais Argilosa Pode escolher A terra que tem Os melhores rebanhos Que tem mais água Que tem mais sombra E Ló Aonde você escolher Eu vou na direção Oposta Abraão estava dizendo Eu não me importo Com as coisas secundárias Eu não me importo Com as aparências Eu não me importo No lugar onde eu esteja Desde que eu esteja Na presença de Deus Nos dias de hoje Seria como Abraão estaria dizendo Eu não me importo Quem está no governo Se é a direita Ou se é a esquerda Eu não me importo Se eu tenho Todas as habilidades Eu não me importo Se eu tenho os recursos Eu não me importo Se eu cursei Uma faculdade ou não Eu não me importo Se eu tenho Todas as respostas Mas eu sei Que para onde eu for E desde que eu esteja Com a presença Do nosso Deus Ali haverá O que eu preciso Ali haverá A provisão Mesmo que eu tenha Que cavar poços Com a minha família Com as minhas próprias mãos Ali eu sei Que o Senhor Irá prover a água Ali eu sei Que o Senhor Irá Intervir em nosso favor Eu entendo Porque Deus Seria o Deus De Abraão Porque quando Deus Pediu o seu filho Isaac Ele não negou E a palavra Vai dizer Em Gênesis 22 No capítulo 9 E vieram ao lugar Não lhes faça Não lhes faça Isaac 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 Era o resultado Das coisas Que não se viam Mas acreditavam Isaac Era a promessa De Deus Mas o que O que me deixou 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 É com um caráter Eu não sou o Deus São totalmente voltadas A relação de trabalho A relação profissional A relação de O que que envolve O dinheiro Mas o Senhor Está dizendo Que Ele é o Deus Sim Ele também é o Deus As portas abertas E Ele ama Prosperar o seu povo Desde que o seu coração Esteja nele Deus que é o nosso sucesso Um pai Deseja o sucesso Do seu filho Mas não depende Unicamente de Deus O nosso sucesso Salomão e Absalão Tiveram o mesmo pai Judas e João Tiveram o mesmo mestre O pai Que é o sucesso Do seu filho Mas o seu filho Precisa estar Com o coração nele Para poder Tomar as decisões Corretas Para poder tomar As ações Que vai Alinhar o seu futuro Com o propósito Do Senhor Mas eu fiquei Pensativo Que Deus Se refere a Abraão A Moisés Dizendo que era O Deus de Jacó Ele estava dizendo Moisés Eu sei que você errou Eu sei que você Talvez Achou que estava Fazendo a coisa certa Ao golpear Aquele egípcio Que estava ali Batendo no hebreu Que estava ali Violentando o hebreu Ele fez a coisa certa Do jeito errado E Moisés Estava obviamente No seu tempo De ignorância E muitas das vezes Quando agimos Pela ignorância Quando agimos Achando que nós Sabemos De todas as coisas Que nós temos A força No nosso braço Que nós temos O conhecimento As vezes Fazemos até A coisa certa Mas do jeito errado E acabamos Enterrando Nossos egípcios Na areia Porém Eu não sei Se você sabe Mas quando Vem o vento Sopra a areia E ali expõe Todos os erros Todas as ações Erradas Não tem como Fugir Nós podemos Escolher a semente Mas depois que a semente É plantada Não tem como Mudar o fruto Mas Deus Estava dizendo Para Moisés Deus estava ali Despertando Moisés Moisés Eu sei o que você fez Nada passa Despercebido Dos meus olhos Mas eu quero te dizer Eu também sou Deus de Jacó Eu também sou Deus do conserto Das novas oportunidades E se você deixar Eu vou fazer Coisas grandiosas Através da sua vida Porque existia Um povo Que estava sendo Escravizado E será que Nos tempos de hoje Queridos Será que não tem Um povo aí fora Também sendo escravizado Pessoas que Às vezes precisam Talvez não tanto De palavras Todo mundo já está Bem informado Mas pessoas que precisam Ver as nossas ações Pessoas que precisam Ver o nosso testemunho Pessoas que precisam Ver a gente Abrindo mão Dos nossos direitos Nós somos muito bons Em correr atrás Dos nossos direitos Mas nem sempre Estar no direito É o melhor Para as nossas vidas É o melhor Para o reino Nós precisamos Estar atentos A isso E também A segunda coisa O Senhor Havia mudado O nome de Isaac O Senhor havia mudado O nome de Jacó Para Israel Ali quando Jacó Estava lutando Com o anjo Gênesis 32 No verso 22 Ali quando Jacó Luta com o anjo E o Senhor Muda o seu nome Para Israel E naquela mesma noite Se levantou E tomando As suas duas mulheres E as suas duas servas E os seus onze filhos Atravessou o Val De Jeboque E quando viu Que não prevalecia E quando viu Que não prevalecia Contra ele O tocou Na junta da coxa E esse o deslocou Enquanto lutava com ele Disse o homem Deixe-me ir E quando o dia Porque o dia Já vem se rompendo Porém Jacó respondeu Não te deixarei ir Antes que me abençoes E ele lhe perguntou Qual é o teu nome E o anjo lhe perguntou Para ele Qual é o teu nome E então finalmente Ele disse Qual era o seu nome Porque para o seu pai Ele disse Que o seu nome Era Esaú Mas chegou aquele ponto Que Jacó Precisava reconhecer Quem ele era Chegou aquele ponto Que ele teve Aquele que ele estava Resistindo ali Com o anjo Eles lutaram Toda noite E o anjo Perguntou para ele Qual é o teu nome E ele finalmente Reconheceu Quem ele era E ele respondeu Eu sou o Jacó E então O anjo lhe disse Tu não se chamarás Mais Jacó Mas sim Israel Porque lutaste Com Deus E com os homens E prevaleceste No 29 Perguntou-lhe Jacó Peço que me digas Peço que me digas O teu nome E o homem respondeu Por que perguntas E o anjo respondeu Por que perguntas O meu nome E ali O abençoou Queridos Jacó precisou Reconhecer A sua situação Jacó finalmente Reconheceu Quem ele era Quando o anjo Perguntou o seu nome E ele respondeu Jacó Ele estava dizendo Eu sou o mentiroso Eu sou o suplantador Eu sou o enganador E muitas das vezes Nós não experimentamos Mudanças Nas nossas vidas Muitas das vezes Na caminhada Nós precisamos Lembre-se Na caminhada Na nossa jornada Com Deus Nós precisamos Melhorar Nós precisamos Evoluir Nós precisamos Estar crescendo A nossa caminhada Não pode ser Só um abrigo Onde ficamos parados Mas é uma caminhada Onde continuamos Crescendo Mas para experimentar Esses crescimentos Nós precisamos Reconhecer A nossa condição Nós precisamos Reconhecer Quem nós somos E não tem nada De errado nisso Porque o Senhor Sabe Mas é quando Falamos ao Senhor O nosso nome É quando falamos Ao Senhor Aquilo que fizemos De errado Esse é o acesso Que o Senhor Precisa Esse é o acesso Que o Senhor Precisa Para entrar No nosso coração Esse é o acesso Que o Senhor Precisa Para trazer a mudança Nas nossas vidas Para que nós podemos Prosseguir Crescendo Nele Porque quando Crescemos Nele As pessoas Que estão Conosco Elas também Crescem Mas por que Deus se refere Mais um motivo Que Deus se referiu A Moisés Como Deus De Jacó Nós vamos ver Que Moisés Disse ao Senhor Senhor O Senhor Quer que eu vá Ao palácio O Senhor O Senhor Quer que eu fale Com os reis O Senhor Quer que eu fale Nas frentes Das autoridades Mas eu não consigo Falar Eu sou Pesado de boca Eu não sou Eloquente Eu não tenho Aleatória Senhor Ali Moisés Estava dizendo Ao Senhor Senhor Se o Senhor Quiser Eu posso até Ir ao Egito Eu não ligo De lançar O meu cajado Eu não ligo De colocar A minha mão No meu peito Eu não ligo De transformar Água em sangue Mas Deus O Senhor Não pode me pedir Para falar Porque isso Eu não consigo Ele estava Dendo de Deus Eu posso fazer Todas as outras coisas Mas por favor Não me peça Para falar Pois sou pesado De boca Igreja Todos nós Todos nós Sabemos algo De nós mesmos Que nos desqualificam De ser usados Usados por Deus Todos nós Sabemos algo De nós mesmos Que nos desqualificam De ser usados Por Deus Talvez Seja aquele erro Que você cometeu No seu passado Que você Não consegue se perdoar Que você não consegue esquecer Talvez seja A sua falta De habilidade Talvez seja Porque você Tem medo Do que pode acontecer Do resultado Daquilo E Deus Estava pedindo Para Moisés Fazer algo Que ele achava Que ele não Conseguia fazer E assim como Deus pediu Para Moisés Fazer algo Que ele Achava Que não Conseguia fazer O Senhor Nessa noite Também está Nos pedindo Para fazer Coisas Que achamos Que não Podemos fazer O Senhor Está nos pedindo Para alcançar Algo Que nós Achamos Que nós Não conseguimos Alcançar O Senhor Está nos pedindo Para começar A tomar Decisões E deixar Coisas De lado Que nós Achamos Que nós Não conseguimos Deixar O Senhor Está nos pedindo Para assumirmos Responsabilidades Que nós Achamos Que nós Não conseguimos Assumir Igreja Não pensa Que eu Me sinto Capaz Todas as Vezes Que eu Tenho A oportunidade De vir Aqui A primeira Coisa Que eu Digo Para Deus O Senhor Eu Não sou Capaz Mas eu Tenho Dito Mas eu Tenho Aprendido Com o Senhor Que nós Nunca vamos Nos sentir Capaz Mas nós Colocamos O pé E quando Nós damos O passo E colocamos O pé O Senhor Coloca O chão Não Pensa Que você Vai ser Capaz Que você Vai ter A solução Que você Vai ter A palavra Correta Que você Vai saber O que Falar Não Pensa Nisso Não Acontece Isso Com nenhum De Nós Mas nós Damos O passo Nós Nos Colocamos Disponíveis Nós Dizemos Senhor Nós Não Eu Não Tenho Necessário O Senhor Sabe Eu Não Tenho Uma Faculdade Eu Não Tenho Teologia Eu Não Tenho Estudo O Senhor Sabe O Senhor Me Conhece Mas todas As vezes Nós colocamos O pé E o Senhor Vem e coloca O chão Igreja O Senhor Está nos Pedindo Para fazermos Aquilo Que nós Achamos Que não Conseguimos Fazer O Senhor Está nos Pedindo Para Cooperar Com algo Que nós Não Achamos Qualificados Que somos Mas a obra Precisa Da nossa Ajuda Você Talvez Não Se Sente Qualificado Talvez Você Tenho Dito Ao Senhor Deus Eu Não Sou Capaz Eu Não Sou Bom Bastante Para Fazer Algo Na Tua Igreja Eu Já Fiz Coisas Todos Nós Já Fizemos Coisas Todos Nós Sabemos Uma Vergonha Do Nosso Passado E As V As Pessoas Sabem Da Vergonha Do Nosso Passado Mas Isso Não Pode Ser Um Pecilho De Deixarmos Deus Fazer Aquilo Que Ele Quer Fazer Nesse Tempo Nós Já Fomos Consertados Com O Senhor Nós Fomos Enxertados Na Videira Aquilo Que Ficou Para Atrás O Sangue Do Senhor Já Cobriu Sobre A Sua Vida Não Existe Manchas Não Existe Máculas Porque O Sangue Do Senhor Ele Tenta Lançar A Mentira Ele Tenta Dizer Que Você Não É Digno Que Você Não É Capaz Que Você Cometeu Algo No Seu Passado Ele Lembra Aquilo Que Fizemos No Nosso Passado Seja Um Casamento Que Não Deu Certo Seja O Que For Que Não Deu Certo Deus Ele É O Deus Das Novas Oportunidades Ele Não É Só Deus Daqueles Que Sempre Se Permaneceram Santos Na Igreja Ele Não É Só Deus Daqueles Que Sempre Foram Puros Daqueles Que Se Casaram Puros Que Nunca Tiveram Filhos Antes Do Casamento Ele Não É Só Deus As Pessoas Que Tomaram As Decisões Certas Que Tiveram Ações Certas Que Nunca Erraram Mas Ele Também É O Deus De Jacó E Ele É O Deus Do Concerto E Se Nós Permitirmos O Senhor Fará Grandes Coisas Através A Nossa Vida Ele É O Deus Daqueles Que Não Tiveram Estudos Aqueles Que Tem Calos Em Suas Mãos Ele É O Deus Daqueles Que Foram Abandonados Pelos Seus Pais Daqueles Que Foram Rejeitados Quando Eram Criança Ele É O Deus Daqueles Que Foram Orfos Ele É Deus Daqueles Que Trouxe Das Trevas Para Sua Maravilhosa Luz Ele Já Te Restaurou Ele Já Tem Te Preparado Mas É Tempo De Nós Assumirmos Aquilo Que O Senhor Tem Nos Chamado A Fazer Quando Deus Disse a Jacó Jacó Seu Nome Não Será Mais Jacó E Sim Israel O Senhor Estava Dizendo Jacó Preciso Que Você Renuncie O Enganador O Trapaceiro O Mentiroso Eu Preciso Que Você Renuncie A Sua Natureza E Passe A Ser Aquilo Que Eu Te Criei Para Ser Antes Da Fundação Do Mundo O Pai Das Tribos O Pai Das Doze Tribos Ele Estava Dizendo Para Jacó Jacó Eu Tenho Um Novo Tempo Uma Nova História Para Sua Vida E Após Ele Ter Lutado Com O Senhor O Senhor O Feriu Nós Entender Às Vezes Quando O Senhor Nos Fere É Porque Ele Está Alinhando As Coisas Ele Está Fazendo Algo Que Nós Não Estamos Percebendo Ele Está Nos Preparando Para Aquilo Que Está Vindo Eu Gostaria De Convidar O Louvor A Subir Por Favor Se a igreja Pudesse Colocar De Pé Meus Amados Irmãos Deus Está Nos Chamando Deus Está Por Esses Dias Ministrando Em nosso Coração Algo Muito Especial Nós Precisamos Estar Atentos Nós Precisamos Estar Unidos Porque Unidos Somos Mais Fortes Porém Se Desunidos Com Certeza Cairemos Nós Precisamos Estar Unidas Com As Pessoas Certas Aquelas Pessoas Que Deus Já Tem Colocado Na Sua Vida Para Caminhar Contigo Deus Tem Colocado Pessoas Capacitadas Para Andar Conosco Deus Tem Falado Conosco Mas Nós Precisamos Ter Em nosso Coração Que O Senhor Já Fez Um Concerto Conosco Que O Senhor Já Nos Tem Dado Oportunidades Todos Os Dias De Vivemos Um Novo Tempo Na Sua Presença Quando Nós Reconhecemos Que Não Temos A Força Quando Nós Reconhecemos Que Não Somos Capazes O Espírito Santo Nos Capacita O Espírito Santo Nos Dá A Capacitação Em Qualquer Área Da Sua Vida Seja Ela Profissional Seja Ela No Seu Lar Na Sua Família Seja Ela No Seu Ministério Reconheça Que A Força Não Vem Do Seu Braço Reconheça Que Você Não Tem O Necessário Mas Dê Um Passo Que O Senhor Vai Colocar O Chão E Ele Vai Te Entregar Aquilo Que Você Precisa Naquele Momento As vezes Vai Ser Em Cima Da Hora Geralmente É Assim Mas Ele Vai Entrar Com A Provisão Ele Vai Entrar Com Aquilo Que Você Tem Necessitado Aquilo Que Você Tem Pedido Aqueles Eu Gostaria De Chamar Os Pastores Os Intercessores Para Estarem Aqui Na Frente Para Nós Estarmos Orando Eu Gostaria Que Vem Na Frente Nessa Noite Receber Uma Oração Aqueles Que Querem Uma Nova Oportunidade Com O Senhor Aqueles Que Nessa Noite Entenderam Que As Portas Ainda Estão Abertas As Portas Do Acesso Ao Trono As Portas Para Adentrarmos Na Glória De Deus Na Sua Presença As Portas Ainda Estão Abertas As Oportunidades Ainda Estão Aqui Para Nos Consertarmos Para Nos Consertarmos Com As Nossos Familiares É Necessário Que Pedimos Perdão Porque Falhamos É Necessário Reconhecer Os Nossos Erros Porque Erramos Mas Nessa Noite O Senhor Nos Dá Uma Nova Oportunidade Em nome De Jesus Podem Fazer As Filas